Pra cima do Sandy, este é Cristaldo, Brasil se defende, se segura ali na intermediária. Melgar, veterano Melgar. Valdivieso. E a defesa tranquila de Itafarel. Programa de férias é na Globo, Globo e você, tudo a ver. Valdivieso deixa a cobrança pra Sanches, ele pega forte, hein. 3.600 de altitude e a bola ganha velocidade, bateu forte. Por cima do gol de Itafarel. Programa de férias é na Globo, Globo e você. Tocou pra Cafu, tem o Raí mais atrás, tem Bebeto entrando livre. Enfiou pro Bebeto, essa é boa, bota na frente, vai pro chão Bebeto. Chegou rasgando com ele o zagueiro Quinteiros, Bebeto ficou reclamando, não houve nada. É a vez da Bolívia. Sanches, esse é perigoso. Arriscou, bateu, Itafarel, que linda defesa. Primeiro grande momento de gol do jogo. Aos 26 e 45. Olha aí a câmera, exclusiva da Globo também, por dentro do gol. Por outro ângulo pra você. Raí, fez o toque pra Milner. Tem o Raí, botou na frente pra Raí. Faz a inversão pra Bebeto, esperto. Olha o Milner, bateu! A esquerda do gol de truco. Essa é a grande vantagem de você ter jogadores de alto nível. Olha ele tá cansado, mas uma bola que espirrou. O Bebeto limpou, o Milner chegou batendo. O lance limpo, limpo, ele se atrapalhou sozinho. Echeverri. Saiu de Mauro Silva. Olha o Echeverri. Sanches. Cafu vem na marcação, ele arriscou, bateu! A torcida ficou gritando gol. O que a bola pegou ali na armação, caiu na rede por trás. Agora, a câmera exclusiva da Globo vai mostrar pra você, ó. Olha lá. Bom, o giro de Baldebieso. Borja quem vai no apoio. Sanches, homem perigoso. Tocou outra vez com Borja, voltou com Sanches. Ele solta a perna mesmo. Passou ali à direita. Com sete. Echeverri joga na fogueira com o Cristaldo. Aperta Jorginho. Se deu bem Jorginho. Olha o cruzamento, o Bebeto chegou no lance. Chegou junto com ele o goleiro Truco. O Truco pegou primeiro na bola, depois o Bebeto. Sai do primeiro, sai do segundo. Bonito lance. Puxou o Conzinho. Daí pra Palinha. De primeiro toque. Olha a chance. Ainda que a Ful... Tinha que ajeitar pra chutar. Um gol perdido. Primeiro que os brasileiros bateram cabeça na hora da finalização. Olha só. Bebeto chegou para a linha com o Miller. A câmera ficou no Bebeto? Vem chegando a Bolívia. Olha o time boliviano chegando. Echeverri vai para o chão. Opa! Quero ver na repetição. Quero ver na repetição. O Arnaldo vai dizer. Tive a impressão que se jogou o jogador boliviano. Vamos conferir. Vamos conferir. Ele bota na frente. O Valber tá ali. Olha, com as pernas o Valber não fez nada, Arnaldo. Não foi o Valber, não foi o Jorginho. Mas não houve nada. O Jorginho... Veja só na repetição. O Jorginho por trás. Não faz nada. Abre os braços, inclusive. E ele se joga. Ele que se enrolou com a bola. O Valber é que o Valber tá ali frente no lança. O Jorginho tá ali. Olha lá. Não encosta. Não faz nada. Se joga o senhor Echever. Se fizer, o Brasil vai ter 10 minutos pra descontar. Partiu o Sanches. Pé direito. Bateu. TAPAREL! Chegou, cruzou o dedo aí, meu amor. Tá o Pelé gritando no fundo. TAPAREL! 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 Por enquanto, segura uma invencibilidade histórica de 31 jogos. Hein? Vejam só. 40 anos de história de eliminatórias. Vem contra-ataque boliviano. Haja a perna agora pra correr atrás. Echeverri. Bota na frente. Valber vai com ele. Tenta o lança. Ele tenta cavar mais uma. Valber fica assustado. Cruzamento. TAPAREL! Botou pra dentro! TAPAREL! Botou pra dentro! O mesmo TAPAREL que pegou o pênalti e botou pra dentro. 42 e 50. Uma bola dominada. O mesmo TAPAREL que salvou no pênalti. Olha só da linha de fundo. Pegou no calcanhar esquerdo e fez o gol contra o TAPAREL. O TAPAREL por trás do gol pra você. Que evitava que o Brasil perdesse a invencibilidade. Jogos. O Brasil fica com um ponto em dois jogos. Uruguai vencendo passa a ter dois. Olha a chance do segundo gol boliviano. A chance. TAPAREL por ali. A bola batida e é gol. Gol da Bolívia. Penha. Aí aquela hora que já desandou tudo. O Brasil se esquece e vai pra frente. Penha. Fecha pela esquerda. TAPAREL sai. Essa foi pra determinar o final. Não tem mais história. Não tem mais chance. Cai uma invencibilidade de 40 anos. Porque a eliminatória começou pra Copa de 54. E desde as eliminatórias pra Copa de 54. O Brasil não perdia. 31 jogos. Existe. Convocando os estrangeiros já pra Copa América. Este time teria um mês e meio de treinamento. Teria mais pernas e muito mais condições. Que fique isso. Porque foi muito cômoda a postura da colisão técnica. Ainda bem que se viu de exemplo. Porque estamos no começo da eliminatória. Ainda dá tempo pra recuperar.